Fala, família Tui, com vocês! Então, hoje eu vou assistir, nós vamos fazer um react da música do Zero, Road to Ride, que é uma música que foi lançada em fevereiro de 2016. E eu já escutei, só que eu não fiz o react ainda, porque eu estava com um problema mais. Mas agora eu vou escutar, até porque dia 19, se não me engano, agora é dia abril, vai ser lançado outra música dele. Então, tem que correr, né? E, vamos lá! E aí, eu já vou adiantando que essa música, diferente de Closure, é uma música mais... vibes. É uma música pra vocês escutarem e ficarem... Caramba, moleque! A vida é foda, velho! Vocês vão entender um pouco. Então, let's go! Chaveiro do Putz Grilla. É! Pô, entendeu por que eu tô falando que é vibes? É muito vibes, velho! Você tá maluco! Musiquinha pra você escutar quando estiver num domingo, triste. Quando você estiver, sei lá, querendo ficar relaxado, só que pensativo. É Road to Ride. Mano, você tem que entender que essas músicas que o Zerto lançou nos clipes tem muitos detalhes, assim. E é da hora ver a dedicação que eu tô colocando pra produzir o vídeo e não só a música. Porque, tipo, se você for analisar a questão musical, mano, pelo amor de Deus, são músicas incríveis. mas é da hora ver essa preocupação também com a parte estética do clipe. Tipo, esse clipe é maravilhoso. Closure também já dá pra perceber que isso é incrível. mas, velho, da hora. Produções artísticas perfeitas. Eu acho que esse Crocodile Tears tem uma frase dessas no Inclusion. Crocodile Tears is on my feet pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah The way begins to cry There's no one there for me It's plain to see Another lie Another audible O que é isso? Eu vou voltar Nem quero entender O que foi para mim Já foi sem fim Véio, você tá maluco não Não sei, eu acho que é porque Cada música vai pegar você de forma diferente Cada artista vai pegar você num momento diferente E aí tem músicas que, mano Conversam com você, parece E essa é uma delas Eu acho que eu gostei muito Essa me pegou talvez mais do que Closure Porque Closure é uma batida de animação e tudo mais Só que essa dá, bate no coração Tipo, não sei Pega mais em mim, sabe Pra mim essa música vai excelente, sério Tá botando fogo na foto É, outra coisa que eu Aí, conjunturas, né Tipo, cada um com sua vida E foda-se É, mas Parece que tem uma história sendo contada Assim, nas músicas do Zero E galera que é fã Talvez já tenha entendido E... é Acho que estamos vendo aí Um ciclo de vida se encerrando, talvez Pra outro começar Coisas de fã, teorias de fã E pode também não ser nada Tipo, pode ser só uma coisa artística mesmo É... vamos saber no futuro Já se sabe Não sei, eu também não fico indo atrás dessas coisas Porque, realmente, cada um com sua vida Pare de ser fã chato, caralho Essa cena é muito bonita, inclusive O quadramento dela e tal Bem fitinha Tipo, essa luz que vem do lado direito Talvez pudesse ser mais forte Mas também pode ser coisa do meu computador Porque meu computador é muito ruim Pra ver esse tipo de coisa Ele deixa tudo meio cinza Então, talvez, a imagem Se eu tivesse tinha outra tela Ia ser perfeita Mas... o quadramento já é bom Mas as luzes me incomodam um pouco Mas acho que é... meu computador mesmo Depois eu vou ver... No celular, talvez, melhorem E outra coisa que dá pra perceber Closure tem uma paleta de cores mais roxa Mais roxa Aqui tá bem azul e amarelo Quando tá em ambiente aberto Os ambientes fechados aqui tão bem azulados O carro tá bem azulado Tipo, a parte de dentro do carro E... Mano, essas coisas são pensadas, sabe? E eu acho muito da hora Ver essa parte mais de backstage Ah, eu esqueci agora como faz esse efeito de sombreado Acho que você coloca o obturador da câmera Pra passar mais tempo acumulando luz E aí dá esse efeito de... De névoa Que quando a pessoa anda Dá muito efeito de pensamento Assim Isso é muito da hora Ó Bem... tipo, mano Será que isso existe mesmo? Será que eu tô... Imaginando? Será que é um... É um pensamento? Ei Vocês acham que é o quê? Ah, comenta aqui embaixo Dessa moral É... Como foi esse... Esse... Esse clipe pra você E tipo E o momento ele chega da sua vida Porque no meu Quando bateu-se essa música Eu falei Caramba Pegou, hein? Ah... E já deixe seu like no vídeo também Se inscreve no canal Porque vai ter mais Reacts Porque estão vindo músicas novas E talvez eu faça de outros artistas também Que eu gosto Então Se vocês quiserem ver isso Só comentar aqui embaixo Olha, uma de ambiente fechado Com mais amarelo Mas parece muito... Tá... Como tá esfumaçado Também remete isso de lembrança Eles não tão usando mais Tanto isso de... Do motion blur Mas... Tão colocando Um esfumaçado Dozinho que lembra Remete lembrança Na verdade Tudo meio que remete lembrança Aqui no clipe Tipo Isso de tirar foto Com a ploroide É lembrança Colocar fogo No negócio É lembrança também É... Tanto o efeito de motion blur Quando as pessoas estão andando Quanto isso de mais esfumaçado Remete isso de... De coisa passada Fora... Ah, deixa eu ver Tem uma cena aqui, ó Aqui É... Câmera antiga Também remete isso de passado É tudo meio que uma lembrança Code to hide Se esconder de quê? Inclusive, zero tá no shape, viu? É tudo meio que uma lembrança É tudo meio que uma lembrança Caramba Beijão Nossa, que cena bonita Ah, e outra coisa também Que meio que remete Muita lembrança É... E aí eu não sei Se isso foi Critério artístico De quem tava produzindo Mas intercalar É... Imagens que você já viu Com... Com imagens novas Tipo O tempo todo Tá... Tá quebrado Meio que as coisas Por exemplo As cenas se repetem muito Não essa Essa é a cena única Mas... Essa aqui Se repete algumas vezes É... Momentos que eles estão Pra tirar foto É... Nesse ambiente aqui Se repete também Que é mais um recurso Que... Eu não sei se foi Proposital de novo Mas que eu acho que foi Pra remeter isso de lembrança Porque você fica Lembrando coisas E fica Entrecortando Lembranças De tempos diferentes Na sua cabeça Então tipo Você lembra de uma coisa E lembra de outro dia Só que você vai fazendo Isso intercalado Então Na sua cabeça Fica essa Bagunça Entre aspas Que é mais ou menos Que tá sendo reproduzido aqui Então Mais uma coisa aí Pra Falar Sobre Lembranças Talvez Foi É o que eu tô Entendendo né Tipo Isso tudo é minha opinião Meu O meu sentimento Em ação ao vídeo É o que eu tô A CIDADE NO BRASIL 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 Acredito que vai vir outros clipes assim Não só do zero Mas o Lucas está produzindo também Vários clipes e músicas Enfim, 2024 vai ser um ano De produções artísticas De produtores de conteúdo Que eu quero seguir Eu quero ver como é que vai rolar Porque é que quero ou não uma inspiração Talvez eu não siga por essa parte mais De música Mas essa de audiovisual como um todo Me inspira muito Me faz querer produzir mais Então é isso Caso você queira ver Como foi meu react Da primeira música lançada Do Zero Closure Está aqui Caso vocês queiram ver Um vídeo aleatório meu Está aqui também E vejo vocês na próxima Falou